Sabadão chegou, estamos de volta no ar com o Fala Membro, aquele quadro em que os membros, os Restors All American do canal do Sexto Round, mandam perguntas lá na já famigerada aba comunidade do YouTube e eu tento responder da melhor forma possível aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um episódio muito triste, um dos mais tristes da história do esporte, sem a mínima dúvida, o mais triste da história do belator. Essa foi a pergunta do Alexandre Pires, não sei se é o pagodeiro do SPC, mas ele mandou o seguinte, dá seus dois centavos sobre o duelo do duplo óbito, não temos muita informação em português do que ocorreu na pós-luta e suas consequências, nosso segurança da placa merece um vídeo. Quem acompanha o podcast do Sexto Round há mais tempo lembra que eu criei essa expressão, duelo do duplo óbito, para se referir à luta entre Kevin Ferguson contra Daphie Harris, que rolou em fevereiro de 2016 no belator. Acabou pegando aí um tom jocoso, mas nunca foi a minha intenção, porque esse episódio foi extremamente triste, né, que culminou com a morte desse senhor aqui, desse cidadão, o Kevin Ferguson, que foi muito importante para a história do MMA. E a história mais ou menos é a seguinte, são duas figuras muito parecidas que vieram do mesmo lugar, faziam a exata mesma coisa, né, chegaram na fama fazendo a exata mesma coisa, era como se estivessem olhando para um espelho. Kimbo Slice, para quem nunca ouviu falar, é aquele cara que viralizou principalmente no WhatsApp lutando em quintais em Miami. Os caras casavam uma grana ali, ele ia para qualquer lugar que fosse chamado, tirava as correntes, levantava as mãos e trocava soco, né, só valia soco, não era uma luta de MMA. E aí ele dilacerou o rosto de um, nocauteou várias pessoas assim e ganhou uma fama mundial. Anos depois, o da Fi Harris, cujo apelido é Dada 5000, ficou famoso porque montou, montava eventos clandestinos também em quintais em Miami, né. Ele montava, ele era o promotor e também lutava esses mesmos eventos. E aí vendeu o direito, o direito de imagem dessas lutas para um documentário no Netflix chamado Dogfight, em tradução livre, é mais ou menos como luta de manos. Como esse documentário ficou muito famoso, foi um dos mais vistos em 2015, Dada ganhou uma notoriedade e aí estreou no MMA, fez duas lutas, nocauteou as duas e aí começou o hype, o burburinho para ele encontrar o pai da criança, né, o criador das lutas nos quintais de Miami, Kimbo Slice versus Dada 5000. E eles eram figuras muito parecidas, né, caras extremamente dominantes, brabos, brigadores de rua. Então, não tinha um negócio de similaridade, né, de um reconhecer o outro e virar amigo e nem nada do tipo. Eram dois cachorros, né. E se odiaram muito, né. As coletivas de imprensa era promessa de agressão física a todo momento. Tem uma sonora que eu uso às vezes no podcast de transição que o Kimbo Slice literalmente quer apostar que os seus testículos são maiores. E essa luta acabou sendo um sucesso comercial por causa dessa narrativa. Todo mundo parou pra assistir, mas não são lutadores de MMA de alto nível, nunca foram. O Kimbo já tinha 41 anos, isso foi 5 anos depois de toda a experiência no UFC, depois de ser cortado após o reality show The Ultimate Fighter. O Kimbo ficou todo esse tempo parado e só tinha feito uma luta meses antes com o Ken Shamrock, que já tinha 52 anos. E a luta durou 2 minutos. A luta, como previsto, foi um verdadeiro show de horrores. Eles só tiveram gás pra trocar mãos de forma franca, como todo mundo imaginava, por cerca de 1 ou 2 minutos. Depois disso, foram dois caras muito fora de forma, né. Já que nem podem ser considerados profissionais do esporte se arrastando pelo cage circular do Bellator. E o resultado final foi nocaute técnico a favor do Kimbo Slice. Mas na real, o que aconteceu foi que o Dadá 5000 simplesmente colapsou, né. Desabou no chão de tão cansado, tão extenuado que tava. Não tinha mais forças nem pra andar, nem pra se manter em pé. O Dadá 5000 foi retirado do cage num estado tão ruim, mas tão ruim, que na ambulância ele teve quadro de insuficiência renal e múltiplos ataques cardíacos. Perdeu todos os sinais vitais e foi declarado morto dentro da ambulância. Chegou no hospital, foi ressuscitado e aí ficou quase duas semanas na UTI. Felizmente ele sobreviveu, mas o trauma foi tão grande que de lá pra cá ele nunca mais fez qualquer tipo de luta. Nem de MMA, nem no quintal, nem nada. E o Slice, que pelo menos saiu andando, nem pode se dizer o vencedor. Porque no exame antidoping administrado pela Comissão Atlética do Texas, logo pós-luta, que é um daqueles exames antidops mais simples que tem, não é aquele da ousada um pouco mais complexo e rigoroso, ele foi flagrado com esteroide anabolizante. Então, o resultado dessa luta acabou virando no contest, ou seja, luta sem resultado. Não teve vencedor. E aí vem a parte mais triste de todo esse caso. Três meses depois dessa luta, Kim Slice teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu em Miami, Flórida. A autópsia depois mostrou que ele tinha problemas gravíssimos no fígado, que é exatamente uma das zonas, se não a zona mais afetada pelo uso de esteroides anabolizantes. No começo do vídeo falei sobre a importância do Kim Slice pro MMA e agora vou reforçar. Ele é uma daquelas figuras com carisma retumbante, né, que transcendem qualquer coisa. Então, toda a viralização que ele causou no WhatsApp trouxe muita atenção pro esporte. Ele emprestou o carisma dele pro esporte. Então, a luta dele no Elite XC com o James Thompson na CBS foi a maior audiência da história do MMA em TV aberta americana até a estreia do UFC na Fox, até a primeira luta do Júnior Cigano contra o Cain Velasquez, né. A gente tá falando de dois maiores pesos pesados de todos os tempos. O Kim Slice com o James Thompson botou 6,5 milhões de pessoas na frente da televisão. Isso não é só notoriedade pra ele, né, grana no bolso dele. Outras pessoas lutaram naquele card. Muita gente foi introduzida ao MMA a partir do Kimbo Slice. É mais ou menos o caso daquele youtuber Jake Poe, né, que tá trazendo todo o seu público adolescente e jovem pra assistir lutas de boxe, botando 25 milhões de pessoas pra assistir lutas de boxe. E tem outras pessoas no card. E aí o esporte vai crescendo também, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O próprio Mike Tyson disse que esses meninos ali tão ajudando a salvar o boxe, que tava num momento mais de baixa e tal. Eu entendo o argumento de pessoas mais puristas, de pessoas que dedicam a vida inteira ao MMA ou ao boxe, dizer que, pô, esse menino pegou carona, tá aqui há um ano, dois anos e tal, e eu que tô treinando a vida inteira. Mas não tem jeito. Ele tem a demanda, ele tem o público. E tá trazendo o público que de uma forma pode acabar te vendo também. E o mais legal de toda a história do Kimbo é que ele era vendido, né, pela imagem que ele tem, né, barbudo, forte, cara de mal, né, vem das ruas, troca a mão com qualquer um. Ele era vendido pelos promotores de eventos como bandido, marginalizado e um cara mal, né, vil, que não tem medo de ninguém e tá aqui pra desafiar o MMA que vai fazer e acontecer. Eu lembro da propaganda do reality show The Ultimate Fighter 10, é que, assim, eram só pesos pesados. Aliás, essa foi a melhor edição desse reality show. Os treinadores eram o Quinton Rampage Jackson e o Rashad Evans e esses caras todos, pesos pesados, Roy Nelson, Kimbo Slice, Brandon Schob, só figuras conhecidas, né. E ele era vendido na propaganda como o cara que tá chegando pra tirar a onda com todo mundo, sendo que ele nem no esporte era. A apresentação dele foi completamente diferente. Estavam todos os atletas ali perfilados, inclusive o Roy Nelson, que já era campeão da IFL na época. O Dana White chega e fala, olha, tá faltando uma pessoa, que dizem que é o cara mais duro das ruas. Vamos ver se ele é um lutador de verdade. E aí entra o Kimbo Slice com todos os lutadores profissionais olhando pra cara dele. E a primeira reação foi exatamente isso. A gente vê, claro, né, a cobiça, a inveja no olhar dos caras. Tem até uma cena, acho que é do Justin Rain, com o Brandon Schob dizendo, eu vou f*** esse cara. E o grande barato dessa edição foi exatamente a transformação ao longo da temporada, né. Ele entrou com essa pecha, com um alvo nas coxas, todo mundo querendo pegar o cara. E no final, todos eram seus amigos e fãs do Kimbo Slice, porque ele não poderia ser mais diferente, desconectado da imagem que venderam dele. Ele, extremamente humilde, tom baixo, não desafiava ninguém, tava sempre pedindo conselhos e dicas técnicas pros treinadores. Aquela postura de humildade, né, eu não sei nada, me ajudem por favor. Muito família, o dia todo mostrando foto dos filhos, falando da esposa. Rezava o dia inteiro pela casa. Tinha um quê de filósofo, né, citava Cícero, né, o inimigo está dentro de mim, eu sou meu próprio inimigo, Sócrates. Ou seja, era um cara super gentil, agregador, né, unia a casa, fez muitos amigos ali e mudou completamente a imagem que o mundo tinha sobre ele. Na American Top Team, pelo que eu ouvi falar, todo mundo era fã do cara também, tinha relação super estreita com os treinadores, com os companheiros de treino. Enfim, uma pena que nos deixou muito cedo ainda, né, com 41 pra 42 anos, deixou uma família grande, né, muitos filhos, mas essa é a história do duelo do duplo óbito, que, de novo, acabou virando um termo jocoso, mas foi um episódio extremamente triste e pesado da história do MMA. Enfim, espero que possa ter respondido aí a pergunta de forma satisfatória. Todo sábado, quando não tiver alguma coisa muito importante rolando, tem o Fala Membro no ar. Eu abro aí as perguntas para os membros ali na aba Comunidade. e se você quiser ser membro do canal do Sexto Round, participar do conteúdo, manda pergunta para os podcasts, né, quando tiver convidado, entre outras coisas, concorre às camisas do Sexto Round, esse mês também vão ter prêmios extras, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo para conhecer tudo. Fechado? Aqui vai aparecer uma playlist com os outros Fala Membros, Fala Inscritos, né, do passado. E muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço, se inscrevam no canal também e até a próxima.